Eu estou muito feliz. Quem também visitou o pavilhão de Angola foi o embaixador João Manuel Bernardo. O diplomata radicado no Vietnã recebeu dois assistentes do pavilhão e explica ações sobre os vários projetos que Angola apresentou nesta expo. A prestação cultural de Angola foi considerada uma das mais bem executadas até agora. De 12 de maio a 12 de agosto, Angola conseguiu levar para a Coreia do Sul mais de 100 músicos. Os artistas apresentaram-se sempre com a energia e alegria que caracterizam os angolanos. Em palco mostraram a dança e a música do nosso país. A riqueza do folclore nacional foi apresentada na Coreia do Sul pelo grupo carnavalesco União Mundo da Ilha. O Coduro também esteve presente e Francis Boi foi um dos convidados. O protagonismo artístico e cultural de Angola permitiu que o país fosse convidado a participar nas festividades de encerramento da Expo. Eu aproveito para dar os parabéns a todos os artistas que passaram por aqui. ao grupo permanente que parece que não, mas tem uma carga horária muito, muito intensa de espetáculos dentro da Expo. São quatro performances por dia. Muitas vezes faz-se mais do que o número que está por visto em outros palcos da própria Expo atender a convites para a televisão, convites para espetáculos fora. É um espírito de sacrifício muito grande de todas as pessoas. Eu não vou particularizar ninguém porque os meus parabéns vão mesmo para todos os artistas na geralidade. E aproveito também para dar os parabéns a toda a equipa de assistentes, e aqui falo na condição de diretor de operações do pavilhão, que foram fantásticos, excepcionais. Esta é a minha quinta Expo e posso afirmar que é a melhor equipa que até hoje não estivemos a trabalhar em qualquer um dos nossos pavilhões. No universo de 104 países e 10 organizações internacionais, Angola destacou-se pela forma original como transmitiu a sua mensagem. Conseguimos impor o nome do país, conhecido por todos os cantos, quer pelo nosso simples mas atraente pavilhão, quer pela simpatia dos nossos assistentes, quer pelo nosso... vamos lá, pelo nosso... as nossas performâncias, a nossa demonstração da nossa cultura musical e artística, quer pela nossa forma, o nosso relacionamento social, e também pela nossa gastronomia, nós trouxemos exatamente... foram parâmetros que nos posicionaram bem nesta exposição internacional. No final, as coreanas despediram-se com lágrimas, mas houve festa no pavilhão de Angola. Foi assim a participação de Angola na Expo Yo-Sul Coreia 2012. e isso me parece. Aziz Res稱 Assim foi a participação de Angola em mais uma Feira Universal, desta feita na Coreia do Sul, na cidade portuária de Yeosu. Se quiser rever este resumo, pode fazê-lo através do nosso perfil no Facebook ou do Youtube no canal Nova Angola. Passe bem, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho